Vamos começar. Em uma panela eu vou colocar seis ovos. Vou colocar água até cobrir. Vou colocar no fogo. Assim que começar a ferver, eu conto oito minutos, sempre tampado. Os ovos já cozinharam por oito minutinhos, eu já escorri, agora vou descascar. Já descasquei os ovos e coloquei em uma vasilha maior. No liquidificador eu vou colocar uma beterraba média cortada com a casta, desse jeitinho aqui. Essa quantidade de beterraba dá para usar até com doze ovos. Se vocês passarem de doze ovos, vocês colocam duas beterrabas médias. Vou colocar um litro de água. Vou bater por dois minutinhos. Vou pegar minha misturinha do liquidificador e vou colocar nos ovos já descascados, como eu mostrei a vocês. Um jeito diferente de vocês estarem fazendo ovos cozidos. Todo mundo vai ficar curioso, querendo saber como foi que vocês fizeram. Vou deixar por três horinhas e volto já com vocês. Depois de três horinhas, eu vou pegar os meus ovos, vou colocar em um prato, desse jeitinho aqui. Super simples e todo mundo vai pensar que dá o maior trabalho. Eu vou lavar só para tirar essa partezinha que fica em cima da beterraba. Vou fazer desse jeitinho aqui. Vou cortar assim. Olhem como ele fica lindo. E vou ajeitando em um prato. Podem fazer tranquilamente, até para quem não gosta de beterraba, porque não fica o sabor no ovo. Eu sempre faço, quando vem visitas aqui em casa, e é o maior sucesso. Eu arrumo desse jeitinho aqui. Vou colocar um pouquinho de sal em cada partezinha do ovo. E para ficar ainda mais bonito, eu vou finalizar com um pouquinho de cheiro verde. Eu estou usando o coentro, mas vocês usam cebolinha, salsa, o que vocês mais gostarem. E está prontinho o meu prato de ovos especial. Simples, fácil, muito econômico e vai ser o maior sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba, Tete Culinária Oficial. Até a próxima!